Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de novo de Black Squad Essa vez que estamos com essa arminha nova que nós compramos CZ805A2 Arminha nova E vamos aqui, vamos ver de novo de Black Squad Se você já sabe, deixa o seu like no vídeo, fortalece pra caramba Nos vídeos de Black Squad Tanto de Zula, que ele seu like ajuda pra caramba E já vamos aqui, já vamos luxando aqui no game Pegando o primeiro aqui E já falecendo Vamos aqui, vamos lá Vídeozinho novo de Black Squad Tô jogando bastante Black Squad, tô curtindo bastante o jogo Bem da hora Gamezinho, que dá pra você tirar bastantes horas aqui no jogo O jogo tá muito da hora Tá bem liso, rodando bem liso Os caras são meio camping Aqui no jogo Principalmente no modo destruição O modo destruição aqui é bem tenso, mano Os caras são bem camping mesmo, mano Meu time tá invadindo o desrespect total, mano Meu time tá no desrespect, cara Aqui é a base dos caras, mano Como é que a gente vai aqui? Como é que a gente vai no game, hein? Ah, os caras matam nas costas, hein? E vamos que vamos, galera Cara, essa arminha aqui eu comprei permanente Ela, cara, acho que ela foi 120 mil de... De gold Que é o dinheiro padrão do jogo E... Tipo, a galera Tava falando que ela era porra Que ela era tipo uma arma bem roubada Mas tipo, eu não vi muita gente jogando com ela Então Eu acho que ela não é uma arma tão roubada assim Cara, é uma arma normal O dano dela é bom E é uma arma da hora, cara Dá pra jogar com ela, dá pra matar bastante com ela E vamos que vamos no game, né, clã Vamos dar aqueles HSzinhos aqui Pra aumentar o nosso... Aumentar o nosso Red Shoes aqui no game Não e tira, mano Ué, véi O cara me deu três tiros de pistola Eu faleci, mano Faleci ali no sniper, ó Ai, nossa, de hoje Nossa senhora Melhor HE, hein HE que foi errada Mas foi certa, tá ligado Joguei HE errado Mas deu certo Essas caixas aqui do jogo Vara tudo, cara Esse jogo aqui é da hora Porque ele vara muita coisa, mano Olha, olha como nós vai Olha como nós vai, clã Ó, tem cara aqui Ah, ainda peguei Nossa, achei que eu dei HS ainda Quando dá esse barulho Tipo, meio que De cabeça estourando É quando você dá HS no cara, mano Pegando a granada Os caras vêm daqui, ó Aqui é o respawn dos caras, mano Só que o meu time tá tão... Meu Deus, Joe Acho que é isso, mano Só que o meu time tá tão ousado Deixando os caras dar respawn, mano Meu time tá muito ousado, hein Foco no peito, hein Ah Vamos que vamos 15 barra 7 Mas não sei por que eu tô em primeiro, velho Tô 15 barra 7 Mas não tô em primeiro Como assim, mano? Vamos lá, clã Vamos lá, clã Opa Ah 16 Por que eu tô em primeiro, mano? Tô com fragzão e não tô em primeiro Por quê? Essas caixas aqui varam Vamos primeiro Galera, pra você dar HS aqui no game, cara Tem que ter uma... Uma táticazinha meio OP, mano Tem que mirar um pouquinho no pescoço e rastar Porque, tipo Eu não sei quais são as outras armas Mas essa minha arma, cara Ela tem um recolho um pouco alto, mano Então É meio difícil dar HS, mano É melhor focar no peito mesmo do cara Que é GG, velho Agora foi na cabeça Ah Olha o sniper ali, velho Paradão, velho Tem sniper aqui, ó De camper, ó Ah, olha esse pistola Cara, essa pistola parece que tem mais dano que a minha arma, velho O cara me dá três tiros de pistola Eu falei isso, mano What the fuck Pega na faca, na faca, na faca Na faca Na faca, na faca, na faca Ui, ui Ah Na facinha Na facinha, na facinha, na facinha, na facinha Eita, porra Explodiu o crânio do cara, hein Tô 20 Por que eu tô em primeiro, mano? Tô com menos ponto, é, velho What the fuck Não tô entendendo isso, não, velho Acho que não é por aqui, não É por ponto, hein, velho Mas, tecnicamente, quem Quem mata mais, tem mais ponto, né, mano Faquinha, faquinha Mentira Roubou, velho Roubou minha faquinha o cara, mano Ai Não pode ser, mano Os caras vão vir por aqui, ó Ó, estafado Cara aqui já, ó Ai Não foi na cabeça Vamos lá, clã Vamos lá, clã Galera, eu tô juntando Aquela moedinha, cara Aqui do jogo Que é como se fosse o cash Ai, meu Deus Como se fosse o cash do jogo Pra, pra mim comprar uma arma OP, velho Tem umas armas muito OP aqui no game, cara Eu tô pensando em comprar ou AK Ou uma sub que tem aqui no jogo, mano Daí eu vou mostrar na loja pra vocês E quem joga, é Black Squad Me fala qual é a melhor arma, velho Nossa senhora, mano Quase que eu não mato Vai acabar Dois killsinha, hein Dois killsinha, hein, clã Nossa, mano Tô com 20 Por que que eu tô com pou... Não sei por que que eu tô com poucos pontos, mano Fiquei em terceiro, mano Mas matei Tipo, era pra ter ficado em segundo Em relação a kill, tá ligado Mas fiquei em terceiro Então é isso, cara Vídeozinho de Black Squad pra vocês Cara, um jogo que eu tô curtindo pra caramba Tô jogando muito, cara Tô upando aqui, frenético Eu comprei essa arminha aqui Ela foi 120 mil Eu já juntei Tipo, já recuperei todo o dinheiro Que eu gastei na arma, tá ligado Só upando Quando você upa aqui Você ganha, ó Eu ganhei aqui Você ganha 5 de medal Que é como se fosse Um money Que você troca por arma também E quando você upa Também você ganha Você ganha gold, cara Você ganha 15 mil de gold Cada vez que você upa, mano Tá tendo recompensa diária também, ó Tem vários bagulho aqui Porque se você faz missão Também você ganha esses medalh aqui Tô com 1800 medal, cara É como se fosse Que você vem num medal shop aqui, ó E você troca por É como se fosse Moeda de medalha, tá ligado Cada medalha que você ganha Aí você pode vir aqui E trocar por uma arma, galera Eu tô pensando Ou em trocar por essa SR Essa SR47 Que é uma arma que eu vejo Que os caras jogaram muito com ela Parece ser boa Ou então Com essa Subzinha aqui Que é a O nome dela, cara Zix MPX Ou essa casinha, mano Eu tô em dúvida Em que O que eu vou pegar Quando eu juntar esse money aqui Se eu pego essa Essa Ou a casinha, cara Comenta aí Quem joga o game Que acha Qual a melhor arma do jogo Pra eu pegar aqui Com esse Com esse Middle aqui, cara Então é isso, galera Espero que você goste do vídeo Se você gostou, já sabe Não deixe seu like Fortalecer É nóis, tamo junto Falou, um abraço Até o próximo vídeo Fui, clã É nóis